Sempre escutei isso, você é tão linda, por que você não emagrece? Eu não posso ser bonita gorda, só posso ser bonita magra. Eu sou bonita gorda e ainda não sou bonita, eu tô naquele passinho pra ser bonita. Então, eu não sou desejável para a sociedade, é isso que eu percebo da sociedade, é isso que eu sou da sociedade, eu não sou desejável. Eu não sou desejável, eu não sou desejável, eu não sou desejável.